Paulo Guedes deu uma entrevista para a Globo News ontem à noite, quarta-feira, dia 17. E ele falou coisas incríveis, gente. Olha, são coisas assim de gangster. Primeiro que a entrevista foi um circo. A Globo só trouxe jornalistas que são favoráveis à reforma da Previdência. Então eles ficaram ali como num palanque para o Paulo Guedes explicar as coisas que queria explicar e falou todas as abobrinhas possíveis, sem contestação. Então só isso deu ânsia de vômito. E só falou coisas que são tolas. Sabe aquela pessoa tola? O Paulo Guedes é um tolo. Não é que ele é uma pessoa má-intencionada. Talvez até seja, porque tem coisa que ele quer muito tola. Mas a capacidade mental dele, a capacidade como economista, é altamente questionável pelas coisas que ele falou. Toda aquela ladainha da reforma da Previdência. Agora, há dois pontos ali. Um é afrontoso e o outro é afrontoso e cheira o banditismo. Porque vejam só, vejam só. Num determinado momento ele diz que a culpa, a culpa de tudo que ocorre, é que falta aos jovens dizerem para os pais a seguinte coisa. Sabe por que eu estou desempregado, papai? Porque você está aí usufruindo da Previdência. Te juro. Te juro. Ele acusou, aquele discurso político, ele fala que é um técnico. Depois ele faz um discurso político contra o bolivarianismo. E no meio disso ele diz, o que adianta a solidariedade? Bolivarianismo é solidário, mas não... Se esse é para ser solidário, então o filho tem que tirar a Previdência do pai para ele poder ter emprego e avisar o pai. Pai, abra a mão da sua Previdência. Não, dessa maneira, gente. Dessa maneira mesmo. Depois lá pelas tantas, eu não quero nem comentar os detalhes técnicos sobre a Previdência, porque isso eu já fiz em vários vídeos, está bem explicado. As pessoas já sabem o porquê tem que ser contra. Mas a parte que me deixou mais, assim, chocado, além dessa, foi que simplesmente ele disse a seguinte coisa. Vocês... Falou para os repórteres na cara dura. Vocês não imaginam que vai haver privatizações em empresas que você nem sonham. Como assim? Quer dizer que eles estão armando privatizações no segredo? E se dá o luxo de dizer vai ser no segredo. Se dá o luxo de dizer olha, eu falo aqui para um jornal noturno de uma TV não aberta, né? Para as pessoas ricas que concordam comigo que nós estamos fazendo o joguinho delas. Fiquem tranquilos. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. A massa da população não pode ficar sabendo, nem vai ficar sabendo, nem interessa. E nem vocês, jornalistas, esperem para ver. E disse que ele teve uma conversa com o Bolsonaro e falou, ó, tem que privatizar aqui, 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 ali. E o Bolsonaro disse, toca adiante. Aí os caras que... É Eletrobras? É não sei o que... Não. Ficou quieto. Ficou quieto ali. Gangster. O sujeito está privatizando, está vendendo as nossas coisas, está vendendo o patrimônio nacional. E ele se dá o luxo de dizer que isso vai ser feito embaixo do quieto que de vez em quando a gente acorda amanhã e vendeu. É isso que ele está dizendo, gente. É a desconsideração total para o Brasil. É a desconsideração para tudo que é da nação. Além de vendendo, se dá o luxo de que pode fazer debaixo do quieto. Enquanto isso... Enquanto isso... Ontem mesmo apareceu no noticiário brasileiro uma coisa que eu já tinha visto lá atrás, que já vinha, aliás, de dois anos atrás, sendo arquitetada. A Alemanha criou um fundo de proteção das suas companhias estatais para evitar estrangeirismos. Para evitar estrangeirismo no que sentido? No sentido da compra. Tecnologia é bem-vinda do exterior. O que não é bem-vindo é o dinheiro para comprá-las. Então criou um fundo para proteger a empresa nacional no sentido das empresas estatais. A Alemanha. A Alemanha, participando do Euro e do Livro Comércio, fez isso. Não é protecionismo no sentido de barrar exportação, barrar importação, diminuir... Não, mexer no câmbio para exportar. Não, nada disso. Simplesmente criou um fundo para socorrer estatais se elas ficarem vítimas da sanha de compra. E você pode dizer o quê? Que a Alemanha está sendo governada pela social-democracia? Não está. Não está. A Merkel é um conglomerado de uma frente de partidos. E a Alemanha está à frente de uma união de possibilidades que é exatamente a zona do euro. De livre comércio. Agora, isso, esses nossos liberais não enxergam. Isso, nesses nossos liberais, nem sonham em falar na TV. Eles estão simplesmente 40 anos atrasados. Eles estão no tempo de que o Elford State começou a entrar em crise lá nos anos 70 e 80 e eles vieram com remédio neoliberal que não deu certo no mundo todo. E conquistaram a molecada que tem cabeça mole tipo Caio Coppola tipo MBL tipo Pinheiro essa molecada o jovem liberal que do alto dos seus 22 anos e que não lê nada e que não entende nada e que aliás tem um péssimo inglês e não consegue nem ler o que está nos papers no exterior começa a ser conquistado por esse bochechu do Tchutchuca que é um incompetente. Se eu sentar com o Paulo Guedes em 15 minutos eu destruo qualquer tese dele. Não preciso nem recorrer aos péssimos da economia. Só com filosofia eu destruo, só com lógica. Só com lógica eu destruo as teses dele. Agora, se eu pegar para falar de economia com ele, eu arrebento com a tese dele simplesmente pelo fato de que eu pego o orçamento da União e mostro que 44% é a dívida e 23% a Previdência e que a dívida foi feita ilegitimamente e que o resto se você não tem encabimento, gente. Ele quer pegar a Previdência para pagar a dívida. Isso é visível na hora que você monta o gráfico. E ele acha que essa dívida é legítima? Ele acha que destruindo a Previdência e portanto o empresário pagando menos na folha de pagamento ele retorna para a produção e abre emprego? Onde? Onde? Isso eu não entender o capitalismo em nada. Em nada. Quem manda no capitalismo é a reprodução do capital e não os capitalistas, gente. Não é pela vontade dos capitalistas que eles foram para o mercado financeiro. É porque lá está havendo a reprodução do capital e na produção não está havendo a reprodução do capital. Não é tirando direitos trabalhistas que você vai fazer voltar o capital. Você tem que ter investimento estatal aqui embaixo na produção para que as empresas percebam que aqui também há lucro. Que elas podem participar através de convênios com o Estado. E talvez você consiga assim atrair alguma coisa. e como é que você faz isso? Não tendo xilique com dívida. Por quê? Porque como diz a MMT, você é o emissor da moeda. Então você pode emitir para ter dívida. O Japão tem uma dívida enorme, os Estados Unidos tem uma dívida enorme. Eles não param o desenvolvimento por conta da dívida. Eles simplesmente fazem um cálculo racional de como gastar o que emprestou para não parar o desenvolvimento. Aqui não, aqui para tudo e vai se mobilizar toda a energia da nação destruir a Previdência para pagar uma dívida que não fez benefício algum. É uma dívida ilícita. Feita por política errada. Política meramente da casa do Banco Central, da política monetária. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. A gente repete, 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 repete e vamos continuar repetindo. Porque nós não podemos perder para esta estupidez chamado Paulo Guedes. Não podemos. Esse cara é muito ruim. Esse cara era o assessor do Afif 89. Era o lanterninha da eleição. Agora é o ministro da economia. O que esse cara sabe fazer? Se esse cara fosse bom mesmo, como ele se diz, ele não ficava recebendo o pai do Neymar que está devendo para o físico tirando o selfie. Isso não é coisa que um executivo no governo faça. Isso é coisa de gangsterismo, de milícia, comportamento miliciano isso. Ah, bolas. Daqui a pouco eu volto.